Mais um vídeo aqui no Pequenas Coisas pra vocês. Hoje eu vim com um tour na 44, vou mostrar pra vocês bóris. Se você é revendedora ou se você quer comprar pro seu uso pessoal, assiste esse vídeo até o final porque tem muitas dicas legais pra vocês. Hoje eu vim mostrar pra vocês bóris. Gente, cada coisa mais linda que a outra. Eu estou aqui na lojinha Bóri Bóri, no Shopping 44. Vocês vão amar os bóris que tem aqui porque são muito lindos. E o preço maravilhoso também. Então eu vou entrar aqui na lojinha, que é uma lojinha bem linda e grande. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do que tem aqui pra vocês. Vou começar mostrando pra vocês esses bóris aqui de R$25,00. Maravilhoso. Olha o tecido, já dá pra vocês terem uma noção. E olha aqui, vou aproximar pra vocês verem do que eu estou falando. Gente, olha aqui, que perfeição de alcinha fininha. Fica maravilhoso no corpo, muitas opções lindas. Olha essa peça, gente, que coisa linda. Essa aqui, que maravilha. Então assim, muitas opções aqui. Mais algumas peças aqui pra vocês de R$25,00. Olha aqui, que coisa linda. Olha as costas de alcinha simples. Gente, e esse aqui, ele é um bóri que dá pra você usar como maiô. Ele chama bóri maiô. Olha só, ele é fechadinho aqui. Particularmente, eu adoro maiô. Eu acho que deixa o corpo muito lindo. Esse daqui já é aquele que tem uma aberturazinha aqui embaixo. Esses aqui, sai R$35,00. Olha que lindo, esses de babado. Maravilhosos. E tem uns aqui embaixo, gente, que estão lindíssimos também. Que são esses aqui. Eles estão importados. E sai R$40,00 no varejo. Vou tirar um aqui, pra vocês verem as costas. Olha isso, que coisa mais linda. Esses modelos aqui, simples. Sai R$30,00. Tá super bonito também, pra você colocar aí com vários tipos de roupa. Gente, olha esses aqui, que lindo também. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês umas peças assim, mais chiques. Olha que coisa mais linda essa daqui. Pra você ir numa festa mesmo. Tá maravilhoso. R$40,00. Ele é todo transparente, com bordado. Tá vendo? Olha que coisa linda. Olha esse aqui, gente, que vem com cintinho. R$40,00. Muitas opções lindas aqui. Olha esse vermelho. Eu adorei esse vermelho. R$40,00 também. Aquele aí de rendinha preto. E esse aqui de tule, que tá muito lindo também. Não tem mandas. R$40,00. Olha só esse aqui, pessoal. Dourado. Tem ele branquinho. Esse aqui de coro fake. Que está super bonito também. Uma lojinha é essa aqui. E aí eu vou deixar todos os contatos aqui no box de informações da lojinha. Pra vocês entrarem em contato. A lojinha aqui envia pelos correios, por transportadora, por ônibus. Aí vocês negociam aqui. Eles enviam a partir de 10 peças, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a lojinha. Deixar o contato deles aqui no box de informações. Pra que vocês possam estar entrando em contato. E adquirindo os produtos também. Se você gostou, você já sabe. Deixa o seu like aqui embaixo pra mim. Se inscreva no canal. E agora eu te espero lá no Instagram. Um beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.